E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda Glofuninha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofuninha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí pode, o amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você levou, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Brinda mais um vídeo, guys. Hoje estou mais um dia aqui no CSGO.net, estou hoje aqui com 500 dolinhos, estou com o Selim, dá um oi aí, Selim. Fala aí pessoal, belezinha? E manos, eu estou sem câmera hoje porque, cara, do nada minha câmera está travando, está um bicho, cara. Então eu vou ter que comprar outra câmera, tenho que comprar outro microfone para mostrar o problema também, está foda esse vídeo. E manos, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, lembrando já, código amigo ativo, brindezão aí de 12 a 50 reais. Dependendo do valor depositado, brinde garantido, é só fazer o formulário da descrição bem top. E você ainda ganha 35% de bônus. Quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no link, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50% de bônus. Você deposita 10, ganha 15. Deposita 1, ganha 1,50. Deposita 100, ganha 150. Se você depositar 1 milhão de dólares, você ganha 500 mil dólares de brinde, cara. De bônus, é muito, cara. É muito. E 35% aqui de brinde, de bônus também, de desconto, né, nas caixas. 35% é tanto desconto e brinde que eu até me perco, cara, na moral, Selim. E manos, hoje a gente vai fazer uma loucura, cara. A gente vai abrir Bitcoin, é 70, é uma mentira. A gente vai abrir hoje só eu e Eagle. Bora, Selim. Pegar uns 3 aí. Mano, a gente tem que pegar duas. Se a gente pegar duas, a gente ganha 600 dólares e estamos no profit, né? E com 500 dólares, temos que pegar duas. É difícil? Pouquinho, vou falar para vocês que não é fácil, não. Mas já consegui antes. Já peguei 3, com esse valor já peguei 3, 4. Então dá para aprofitar muito, velho. E eu vou vender, gás, tudo. Eu vou vender para a gente não ficar com um monte de Eagle no inventário, cara. Beleza? Eu vou abrir algumas rápidas, algumas lentas. Porque eu de 1 a 4, porque eu não sei qual que vai... Vai vir, né, cara? Eu não sei se é lento ou rápido. Qual que vai estar com sorte hoje? Vamos ver. E... É, mano. Dá uma agonia, mano. Ficar perdendo dinheiro, né, Selim? Selim fica louco. Podia vir uma de primeira só para a gente ficar um pouco mais safe, né, mano? Vou até colocar aqui, ó. Nossa, Selim. Será que vem, Selim? Vem. Será que vem, Selim? Opa, Selim. Opa, Selim. Vem aí no começo já, cara. Gastamos 24 dólares, velho. Caralho, Selim. Gastamos 24 dólares e ganhamos 340, cara. Eu não estou crendo, velho. Mano, já precisa de pegar, tipo, 10 Eagle, Selim. É um espetáculo, hein. Ah, não. Eu acho que a gente pegar duas, a caixa para, velho. Porque não deve ter muito disso aí na loja, não, velho. Pegar umas duas Eagle, a caixa já deve ficar fora do ar já, velho. E veio no modo lento, hein, cara. Pelo jeito, não é o modo rápido, não. O jeito é lento mesmo. É, lento. Será que a gente pega mais uma, cara? Tive muita sorte de pegar a primeira. Guys, se a gente pegar mais uma, estamos no profit, cara. A gente pode até pensar em sair da caixa. O problema é pegar mais uma. Se pegar mais uma, a gente sai e vamos tentar outra coisa. Uma Lighting Strike. Não sei, aí eu acho que eu vou tentar ganhar três, velho. Ah, você olha a ganância. Uma lenta e uma rápida, vai. Bora, manos. Vem umazinha, velho. Mais umazinha, cara. Antes de 400, mais uma. Aí dá para a gente pegar as três, hein, velho. Um veio, velho. Um veio. Será, Selin? Será que hoje é o dia? Se não tiver 420 dólares, ele vai vir um. Que isso, cara, é evidente. Foi lenta, Selin. Foi lento. De 10 é mais fácil, eu acho. É mais chance. É, já pensou que você vem em quatro, velho. Aí, tipo... Beleza, estouramos. Vamos para Dubai. Vamos lá. Partiu Dubai. Comprar um carro de ouro de um tigre, tá ligado? Não. Nem faço isso. Eu compro aquela casa lá. Você compra aquela casa para mim que eu te falei. Ele, 300 dólares está valendo meio bilhão de reais no Brasil, cara. A próxima lenta, hein. A próxima lenta? Uhum. Ó, 419, né? Não ficou 420, hein? Ih, deu ruim. Quebrou o esquema do Selin. Tá. Mano, mais duas eu confio, cara. A gente vai vir mais duas e a gente vai sair daqui com 900 dólares, cara. De 500 que a gente começou. Eu tô confiante, guys, que vai vir pelo menos mais duas, cara. O vídeo vai ficar grande, hein? Passa, 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 passa. Caramba. Nossa, eu juro que eu tinha visto uma Blade. O que é isso? Quem tá flutando o Discord aí? Sei lá. Para, bora, bora. Mais um minha, mais um minha, mais um minha. Tô indo um pouco rápido, guys. Senão o vídeo vai ficar muito grande, velho. Pessoal tô vendo... Para, né? Ah? Para, não para. É. Eu tô vendo no S, guys. Pra o vídeo não ficar muito grande. Porque... Quando eu vejo que não vai vir, tá ligado? Senão o vídeo vai ficar muito grande, velho. Você não vem, mano. Você não perde muito, não. Você perde dois dolinhos ali em cada vez. Sim, mano. Essa desert, ela quase paga, cara. É isso que é o mundo, essa caixa. Se liga. Vou mostrar pra vocês. Muita gente não sabe, mas essa desert quase paga. Fica olhando quanto que a gente vai ganhar. Tem hora que ela paga ainda, se você der sorte de vir com um estado bom. Nossa, passa, 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 passa. Ó, ela paga, tipo, quatro caixas. Pagou três e eu gastei cinco. Tá ligado? Eu perco dois dolinhos, exatamente, praticamente. Eita, Selim. Vem mais uma, Selim. Zumba, calma. Falta a caixa ficar fora do ar aí. Trolou, hein. Mas não pode ter mais gente abrindo ela, que se alguém pegar, ferrou. Pegar, ela fica pra diário. Sim, e toda vez que pega duas, ela sai do ar. Acho que é duas que a gente deixa em toque pra essa caixa. Um minutinho. Beleza. Vamos lá, tinha dado um drop de FPS aqui do Discord. Mano, umazinha, velho. Só mais umazinha Discord. Discord, quer dizer. CS Bonet. Só mais umazinha. 320 dólares. Tô resolvendo aqui o negócio, pessoal. Por isso que eu dei uma pausa no vídeo. Eu tô mudando de casa, eu tô de mudança. Vou morar sozinho, então tá ligado, né? Muitas coisas pra resolver. Pensando em começar a fazer uns vlogs aí no outro canal. Quem sabe? Eu não sei se eu serviria pra fazer vlog, mano. Pra comprar um carrinho, começar a tocar a vida. Né? Vamos ver. Ah não, difícil ganhar outra coisa, hein? Ah, eu acho que vai vir, cara. Eu tô confiante. Vai vir agora. Uma. Uma. Mano, peraí. F. S. F. S. F. S. F. S. F. F. Quando abre uma, ela paga metade da caixa, quase. Quando abre mais de uma, paga mais. Não entendi. Percebeu isso? Percebeu. É, Celina. Fudeu. Não quer vir. Opa, 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 opa. Mano, pra mim vai vir lá nos 100 dólares. O problema é arriscar e não vir, né? Ah, mas o vídeo do vídeo é abrir a win. A gente vai abrir a win, então, velho. Pelo meme. Só quero ver que aqui, ó. Ah, no ronto todo, já pegamos mais de 50% do valor, né? Esse 3 vai virar 300 já já. Se eu tivesse guardando todas as deserts, provavelmente ainda lucrava só pegando essas desertinhas, tá ligado? Mas como eu tô vendendo... Tá vendendo. Tá vendendo. Tá vendendo. Vai vir agora. Agora. Não, 30 vai vir em 1. Mano do céu. 30 vai vir em 1 e 7 vai vir em outra. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Veio. Eu falei pra você? Não, você errou. 30? Tava em 30, filho. Quero ver vindo 7 agora. Agora vai vir no 7. Aí agora vem mais 3, tá ligado? Tamo no profit. Tamo no profit. Meu Deus do céu. Tava desistindo já, guys. Na moral, cara. Já tá uns 40 minutos de vídeo, velho. E só veio na lenta, né, mano? Uhum. Falou que 7 vai vir em outra, né? 7 vai vir em outra. Mas 7 tiver 7 ali ou 7 quando eu abrir o 7? Tiver 7 ali. Beleza. Nunca vai ficar 7 ali, você não. E as deserts começaram a vir mais baratas, você percebeu? Mas pagava 3,50. Tá pagando só 2 agora. Tá 8 ali, hein, você não. Isso ali. Nunca vai ficar 7 ali. Você mentiu. Então e agora, sim? Você mentiu pra gente, guys. Ele mentirou. Ó, veio, ó. Vem. E, manos, pra finalizar. 3. 1. 1. 1. E, manos. Blaze. Vamos ver se tem mais Blaze na loja. A gente deve ter acabado com as Blaze. Não, deve ter, sim. A caixa está online. Tem, ó. E, manos. 0.2. Já pensou? 14 bônus points. Uma Flame Case. 3 e 15. A gente vem aqui, ó. Blaze. E a gente tira mais uma, Selin. 1%. Opa! 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 Meu Deus! Caramba. Meu Deus! Foi quase, mano. Foi quase. E aqui, ó. Eita, desculpa pelo cachorro, guys. O cachorro saiu escorregando aqui, gritando. Mas vamos tirar uma ump Blaze. Kit Blaze, vai. É isso, guys. Terminamos por aqui. Conseguimos duas Blaze. Estamos no Profit. Quase ripamos, mas não ripamos. É isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Até a próxima. E fui! Utilizem o código. Me dá um tchau, Selin. Valeu, galerinha. Tamo junto. E aí, ó.